Fala, meus amores! Como é que vocês estão? No vídeo de hoje, assunto que sempre bomba, Catoche. Oi, BR3, Oi, BR4, é hora de comprar? Por quê? A Oi, até agora no ano, ela já teve uma queda aí por volta de 14,09%. Tava sendo cotada 2,50 e agora tá aí na casa, chega na casa de 1,90. Catoche, qual é a ação que tem torcida organizada que todo mundo quer saber? É a Oi. Uma Oi! Então a gente veio falar disso hoje no vídeo. A Oi, ela é uma empresa brasileira de telecomunicações, oferece aí serviços de telefonia fixa, imóvel, banda larga, TV por assinatura, transmissão de dados e provedor de internet. Detalhe, também oferece serviços corporativos e de atacado e adicionalmente a Oi possui 2 milhões de pontos de Wi-Fi. Oi. Nós temos várias notícias da Oi, porque a Oi, ela sempre tá em evidência. A Oi é aquela pessoa, Catoche, que tá sempre girando nas notícias, tá sempre ali. Fala alguém que tá sempre aí nas notícias do dia a dia. O nosso presidente. O Jair Bolsonaro. A Oi, ela é muito falada. E quais são as notícias que a gente tem? A Oi, no final de 2020, a gente vai colocar a notícia pra vocês na tela, foi vendida, ela vendeu a Oi móvel para Vivo, Claro e Team. Detalhe, vocês viram aí na notícia, 16,5 bilhões. É dinheiro pra caramba. Porém, o Cade tem que aprovar. Por quê? Isso faria com que a quarta maior empresa de telecomunicações do país sumisse, pessoal. Porque é um setor difícil para concorrentes entrarem devido à legislação. Então, o Cade tem que dar o quê? O visto e aprovar isso aí. Outro ponto importante é o seguinte, pessoal. A Oi, ela está, ela fez um contrato de exclusividade da parte de Infra, que é importante com um fundo de investimento exclusivo do BTG. Então, fica aí também mais uma notícia pra vocês. A Oi, ela pretende vender 51% da subsidiária dela, a Infracom. Porém, isso seria avaliado em 20 bilhões. Mas, com as expectativas do mercado, isso pode chegar a 30 bilhões. Então, de 20 bilhões, o Cato já vai pra 30 bilhões. Seria uma excelente expectativa. E a gente aqui quer que a Oi se recupere. A gente quer que todas as empresas do Brasil se recuperem da melhor forma. Detalhe, na sexta-feira, dia 19 de fevereiro, a Oi, ela já aprovou a emissão aí de 2,5 bilhões de debêntures. Pra quê? Pra captar o dinheiro e incentivar a fibra ótica. De acordo com a empresa, é importante a gente falar isso pra vocês, a subscrição dessas debêntures venceria em 24 meses, mas foi uma vírgula aí. Depende da autorização da empresa ainda, pessoal. Tá bom? Catochi, você percebe que a Oi, ela tem muita notícia rodando? Roda a notícia, é um roda-roda. Sempre tem notícia da Oi. Todo dia sai uma notícia da Oi, todo dia me perguntam da Oi. Vale a pena comprar, Carol? Não vale agora com essas expectativas do mercado? Tem analistas que gostam muito da Oi, tem analistas que botam um preço até maior para a Oi, do valor da Oi. porque aqui a gente traz o quê, menino de ouro? Notícias. Notícias para que vocês aí, investidores, estudem. Estudem, por favor, pessoal, as empresas antes de investir, ok? Lembra, ativo de risco, pessoal, a Oi, por exemplo, ela tá num processo de recuperação. Então você aí, estude muito bem pra que você tome uma boa decisão. Se você tá gostando do vídeo, pessoal, dá um like pra gente, por quê? Por que esse famoso like, o que, Gatoche? Esperto. O like esperto, ele dá uma visibilidade pra gente. No Instagram, hoje a gente trouxe até um golpe, né, que é o nosso menino simple, pra eles dar uma explodida. Então dá o seu like no vídeo e ajuda a gente. I love you. Agora, vamos colocar na tela, que é importantíssimo, os resultados que a empresa apresentou, tá bom, meu amor? Olha só, a Oi, no terceiro tri de 2020, teve um prejuízo de 2,638 bilhões, teve uma perda de 54% menor do que o mesmo período de 2019, tá? Dívida da Oi chegou a 21,243 bilhões ao final do terceiro trimestre, teve um aumento de 44% em comparação com a dívida líquida que ela tinha lá de 14,713 bilhões, apurada em um ano antes. E também o que a gente sempre fala aqui, que é muito importante pra você ver, os indicadores fundamentalistas da empresa. Então, menino de ouro, coloca na tela os indicadores atuais aí da Oi. PL de menos 0,76, o P sobre EBIT, menos 13,21, LPA, menos 2,45, o ROIC, menos 3,51, liquidez corrente de 1,50, margem líquida, menos 77,15, PVP de 1,85, não entregou dividendos, né, pessoal? ROI de menos 243,90%, dívida bruta sobre o patrimônio 4,50 e a margem bruta 21,68%. Estão aí os indicadores fundamentalistas. Eu quero que vocês comentem no vídeo o seguinte comigo. Esse vídeo é pra você. Então, aqui embaixo do vídeo faz assim, Carol, quero saber mais o que são os indicadores fundamentalistas. Por que a gente tem que saber avaliar isso? Tem que saber avaliar o que são os indicadores fundamentalistas. Então, se você quer saber, coloca aqui pra gente. Pô, Carol, faz um vídeo mais aí, faz mais vídeos sobre indicadores fundamentalistas, com calma, que a gente vai fazer pra vocês. Tá bom? E ativa o sino pra você se inscrever no canal, gente. Não basta vir aqui ver um vídeo. Quem tá aí na educação financeira, quem tá aí na era que tem que estar dos investimentos, tem que ver mais vídeos. Então, já ativa o sino e fica por dentro do canal. E a pergunta que fazem pra mim. Carol, o que você acha desse cenário da Oi? Gente, a Oi pode ser sim agora, né? Eu acredito que ela possa sair da recuperação judicial. Questão de tempo, tá, gente? Porque ainda acho que a Oi, ela tá sendo, na minha visão, não é que é uma recomendação. Ela vale mais do que o mercado fala sobre ela. Só que ela tá numa recuperação judicial, ela tá, né, ela tá começando a caminhar com esse plano de recuperação, de estruturação nova. Então, pra quem quer aproveitar a entrada da Oi, com essas quedas que tá tendo, pode ser uma boa. Agora, gente, tem que se avaliar os dois lados, né? A gente vê notícias da Oi, a recuperação da Oi a gente torce pra que venha, mas ela ainda é um ativo de risco. Então, eu tenho obrigação aqui de te falar, pessoal, cuidado com ativos de risco. não faça besteira de colocar todo o seu dinheiro num ativo que está em recuperação judicial. A Oi, ela ainda está nesse período mais delicado. Então, quer dar uma arrojada, né? Aquele... É um por cento vagabundo. Sabe qual que é essa música? De quem que é essa música? Wesley. Wesley o quê? Safadão. Ah, Gaddoche, tá esverde. Então, a gente quer pôr lá um por cento, três por cento, ativos de risco com mais cautela, tá bom? Por quê? Pra que você não se prejudique depois, de repente, se não for a sua expectativa. Agora, Carol, você tem Oi na carteira? Pretende ter Oi na carteira? Eu, Carol, não tenho Oi na carteira porque não faz parte da minha estratégia de investimento, tá bom, gente? Cada investidor tem a sua estratégia. E eu, Carol, não vejo a Oi na minha carteira e não tenho ela como uma ação que eu invisto, tá bom? Mas eu torço e acredito aí pela recuperação da empresa, tá bom, gente? Esse foi o nosso vídeo de hoje. E você aí? Você acha que a Oi vai se recuperar ou você acha que a Oi pode falir? Qual é a sua opinião? Tá bom, gente? Vamos deixar também um card, Katoshin, porque tem muita gente que tá iniciando na bolsa, tem que começar a estudar, ser sócio, sócio, sócio aí de boas empresas. Um card pra você, meu amor, comprando ações na prática com pouco dinheiro, tá bom? Que é assim que se começa e você deve começar. Certo? Um grande beijo de luz. Eu sempre falo, voa Brasil, a gente vai voar muito. Fiquem com Deus. Isso aqui é pra vocês. e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí